Quatro suspeitos de assalto em joelheria, que fica em um shopping aqui em Goiânia, foram presos. A Rebana Oliveira tá chegando agora, muito boa noite pra você, tá linda! E tá chegando com essa informação pra gente, né? A gente tem imagens aí deles entrando nesse shopping. E depois, o que aconteceu e como é que foi essa prisão? Boa noite pra você. Oi, Jaque, boa noite pra você, boa noite a todos, obrigada pelo linda. Olha, na verdade, são cinco bandidos que foram presos. A polícia acabou de comunicar pra gente aqui a prisão do último deles, né? Pelo menos as informações que eles tiveram até então, são cinco pessoas envolvidas, então o último já foi capturado. Esse roubo aconteceu por volta das dez e meia da manhã, no shopping, na cidade de Jardim. Dois homens roubaram uma moto, né? A moto de uma mulher. E pra justamente fazer esse roubo, entraram lá no shopping, fizeram, arrenderam ali a funcionária e pegaram essas joias. Depois disso, abandonaram essa moto e fugiram. A polícia foi acionada e agora nós vamos entender como é que essas prisões aconteceram. Vou falar agora com o tenente Claudemiro Santos, da Rotam. Muito boa noite pro senhor, obrigada por ter vindo. Como é que foi a localização desses indivíduos e a prisão deles? Após o roubo, chegou a notícia através do telefone 190. As agências de inteligência da Polícia Militar passaram a trabalhar a identificação dos veículos, utilizá-los. E durante a tarde, um dos veículos foi localizado na região central de Goiânia. E aí, depois da localização desses veículos, tinham três pessoas que estavam já ali na região do centro pra vender essas joias. Exatamente. Dois indivíduos que estavam nesses veículos estavam portando uma parte das joias roubadas e o restante já tinha sido entregue ao receptador, que inclusive pagaria o valor irrisório nas joias. Essas joias valeriam cerca de 250 mil reais e por quanto que eles estavam vendendo? Sim, a proprietária afirma 250 mil reais e eles estavam passando por 60 mil reais. Um roubo de encomenda, claramente isso. Exatamente. Eles nos afirmaram que desde sexta-feira já estão planejando esse roubo e executaram hoje. Agora, tem mais um indivíduo que é uma pessoa moradora, inclusive vizinha ali ao shopping, que provavelmente observou ali toda a movimentação pra poder dar as informações pra que todo mundo pudesse cometer esse crime. Isso. Tem um jovem que, inclusive, é o que aparece nas imagens do monitoramento. Ele que portava arma de fogo, ele é nascido e criado na região ali e conhece bem o shopping. O motorista recebeu como pagamento uma corrente de olho? Exatamente. De início, ele afirma que recebeu apenas essa corrente pra fazer o deslocamento até o centro pra entregar as joias. Porém, as duas armas que foram utilizadas foram encontradas na residência dele. Armas, quais são elas? É um revólver calibre 38 e uma pistola 9 milímetros. E teve também um outro criminoso que veio de Anápolis pra cá pra ajudar o grupo. Exatamente. Ele veio, ele participou do roubo da moto, ele deixou o carro dele em uma praça próxima ao shopping, roubaram a moto pra fazer o roubo na joalheria. Posteriormente, abandonaram a moto e ele pegou esse veículo e retornou pra Anápolis. É importante a gente destacar o trabalho da polícia porque todas as joias roubadas foram recuperadas, inclusive essa moto da moça ali que foi rendida hoje pela manhã. Exatamente. Todo o material roubado foi recuperado, a moto já foi devolvida pra proprietária. Existe mais alguém que possa estar envolvido, que a polícia tenha conhecimento? Não. A princípio não temos essa informação. Pelo que consta, todos os envolvidos estão presos.